Sejam muito bem-vindos a nossa análise ontem semanal, que mostrava a semana passada que estávamos próximo da resistência, bateu lá e entrou em correção. Vai até onde essa correção, professor? É isso que eu vou tentar mostrar no vídeo de hoje, pessoal. Fiquem atentos, quando começam a aparecer muitos influencers aí, lembra quando o Felipe Neto falou da rada em 2,88 dólares, ela desabou, ele falou da inbox também, desabou. Agora a gente tem o brigadeiro, mamãe falei, falando para comprar. Toma cuidado, pessoal, quando chegar nessas horas é hora de realizar os seus lucros. Então, galera, eu nem ia gravar, estou gravando aqui direto do meu notebook, porque realmente estou muito apertado com o meu trabalho. Mas a galera fica pedindo aí, de updates, então por favor, também deixe seu like para ajudar a divulgação das análises com o Chain. Então veja só, pessoal, essa semana o volume com essa queda subiu, e isso me preocupa, subiu 5%, está na casa de 70%. 70 bilhões nesse exato momento, e quando ele sobe, significa que o fundo ainda não chegou, por conta disso que estou achando que pode ser que tenhamos uma correção maior, está bem? Eu sempre mostro aqui a zona de suporte e resistência para vocês. Eu vim falando, já tem mais de 15 dias, que a resistência seria em 75 mil dólares, bateu na casa dos 74 mil dólares e entrou em correção. Obviamente era mais do que esperado. E agora ele está lutando por esse suporte na casa dos 63 mil dólares, e eu confesso sinceramente que pelas minhas análises, não acredito que vá segurar nos 63 mil dólares, está bem? Eu imagino aí que nós vamos testar o suporte dos 55 mil dólares, e o André também já comentou, na casa dos 50 mil dólares, ser possível e buscar. Não desconfiem disso, está certo pessoal, o Bitcoin é bastante traiçoeiro. Em termos de força, olhando aqui a derivada, que eu uso para encontrar a força de cada um desses suportes, nós temos aí esse suporte com força 5 nesse exato momento, o suporte de 55K tem uma força de 1, e o mais forte de todos eles é o de 50K, está com uma força de 8 aí nesse exato momento. E por que você está achando, professor, que vai continuar essa correção? Estou achando que vai continuar essa correção porque a rede deu uma enfraquecida nesta semana, então a gente pode observar, por exemplo, aqui o número de transações caiu, estava lá na casa de 398K, caiu para 358K, então nós temos uma queda aí de 10%. A mesma coisa foi observada nos endereços ativos, está vendo? Nós estávamos na casa de 1 milhão, 1 milhão e 8 mil endereços ativos, e agora ele está na casa de 975 mil, uma queda de 3% nesse indicador. E também, quando a gente olha a saúde da rede vendo os endereços novos, ou seja, a galera nova chegando na rede, a gente observa que está caindo também. Então, nós tínhamos 434 mil carteiras diárias sendo abertas a semana passada, caiu para 398 mil, uma queda aí de 8%. E a mesma coisa nós observamos no Hash Rate, que é o que tem mais correlação aí com o preço do Bitcoin. Então, nós podemos observar aqui, nós estávamos na casa de 630 exahashes por segundo, então bateu a alta histórica a semana passada na média de 7 dias, e agora nós estamos com 586 exahashes por segundo, o que significa isso? Uma queda aí de 7%. Então, todos os indicadores mostrando que vai cair, o Hash Rate caiu, que marca a velocidade da rede, porque a dificuldade da mineração bateu alta histórica a semana passada, chegou em 360 exahashes. É um número absurdo, né pessoal? 360 vezes 10 a 21, ou 3,6 vezes 10 a 23, que lembra aí o professor de química, nós estamos com quase um mol, o mol é 6 vezes 10 a 23, então nós estamos com quase um mol, meio mol aproximadamente aí, a dificuldade da rede. Então, obviamente que isso acaba complicando a situação, tá bem? Eu não acredito que vá ser uma queda, que vá mudar a tendência de alta, por causa que quando a gente olha o balanço nas exchanges, o que a gente observa? Que o número de bitcoins continua caindo, 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 aqui no site da CryptoQuant, tá vendo? Estamos aí na região de 2 milhões, eles apontam aqui, quando a gente olha no site da Coin Glass, a gente observa a mesma coisa, continua caindo, então, 1 milhão e 800 mil bitcoins, então, mostrando claramente que essa queda também, vai ter gente querendo comprar bitcoin, e não vai ter muito bitcoin para comprar. Quem tem comprado bastante, que a gente tem acompanhado durante tudo esses dois meses aí, são os fundos, né? Então, os fundos marcaram o topo histórico no dia 16 de março, aí 1 milhão e 122 mil bitcoins, deu uma pequena recuada, agora está com 1 milhão e 50 mil bitcoins nesse dia 18 de março, a gente pode observar, né? Foi o dia de ontem, a gente pode observar aqui, ó, e eles continuam acumulando, quando a gente olha todos os fundos, tá vendo? Em fevereiro, eles acumularam 117 mil bitcoins, agora eles estão com 68 mil bitcoins acumulados, muito provavelmente é possível que até o final do mês, eles cheguem aí a marca de mais 100 mil bitcoins no bolso. Então, meus amigos, não tenha medo da correção, a correção é saudável, a correção é justamente para esfriar um pouco os indicadores, que estavam todos muito esticados, eu vou esperar aqui, estou de olho, né? Fiz uma pequena compra em 63k, como eu já havia dito para vocês, estão esperando para uma compra maior na região dos 55 mil dólares, não descarto aí os 50 mil dólares também, o André falou nos vídeos deles, tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês nessa semana, espero que vocês tenham uma ótima semana aí, e bons trades!